Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chafando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata E vamo, quem começa? Calma, pera aí Quem começa? Diana vs Pell Diana começa Quem quer batalha boa grita SANGUE! SANGUE! Aumenta esse mic aqui pra mim, por favor Bota o dois, dois, dois Ei, aí Vamo puxar o grito Ó Se tu ama essa cultura de improvisação Grita ele Não Ele Não Se tu ama essa cultura de improvisação Grita ele Não Ele Não Pode pah, pode pah Ó Você sabe que cê fala pra caramba não se sustenta Por isso é melhor que moleque cê se orienta Pois eu acho que no final você não mais aguenta Nas ideias o peus se sustenta e você não provide Seu nível infantil tá tomando sustagem kids Ae Sabe que eu já chego improvisando Meu truco Meu truco a palavras na sacara eu vou disparando Eu vou disparando Porque meu mano sou eu com a vitória Cê tá de cinza Porque minha zima aqui é a prateatória Ae Filhão eu construo minha trajetória Cê sabe que na batalha eu saio com a vitória Sai com a vitória não porque eu já saí Pode pah, meu mano que aqui você se iludiu Mas tudo bem cê sabe que aqui cê não conseguiu Enquanto você tá chorando a Adriana sobeu Mas cadê sua resposta pro meu ataque, ô idiota? Sabe que rimando uma foto faltou Faltou resposta É que até o mic falha pra rimar contra a MC bosta Oh Não, não, não É que você não entende minha improvisação Fode pah que esse é o dilema É que quando eu pego o mic rolo do topane no sistema Cê é KO Rimando pelo disparo Porque rimando eu sou fenomenal Na verdade não é sistema Eu sou clássico Eu sou system of down Na verdade Cê não é fenomenal nem nada Cê é o fenômeno do cara tá decorada Que só é isso que cê traz Cê não sabe fazer improviso Mano, você é só um rapaz Eu sou fenômeno Pique Ronaldo Só que germano Cê sabe que eu encaixo no improvisado Porque rimando aqui é meu momento Sou fenômeno igual Romaldo Te ganhando eu tô a muito tempo Vamo lá família Barulho para as rimas da Diana Bêo 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 Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Bêo Bêo Reconvese, Bêo Bêo Ela tá rimando morgada, só que eu tô aqui com ideologia É a Diana que chapou de anestesia Só que mano, não sei se eu se fudeu contra o meu É médico, porque seu talento não mede com o meu Ei, tio, sabe que eu sou fenomenal Até porque eu dei um passo aqui de system of down Só que que manda o meu mando, eu tô online E no seu sistema hoje o meu veio dar um pause Não vendeu pause, aqui no clima não é system of down Porque eu deixo o povo pra cima Então, entende que você é mongol Não é outra coisa, meu mano, aqui é de Anabal Se é que você me entende, não tenho pique, pode pá Então pode pá que eu cheguei tipo MMA Você não vai aguentar, aqui vai dar blackout Ficar na sua moleque, porque só vai ser no caos Não é MMA, vai se fuder Seu talento é ficção igual o WWE Mas calma que verso o meu dispara É WWE, ela vai perder sim, cara Não, 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 não É que infelizmente aqui você tá um pouco chapadão Então não é ficção, você que fica e são Se é que entendeu porque aqui não é legal Falei de system of down Depois de WWE eu sou fenomenal Porque meu mano, cê tá de deboche, né Orochi É system of down, WWE, eu sou T-Rock Pode pá, só que você tem que entender Aqui que o bagulho é cênico Não sou Orochi, realmente não tô de deboche Eu sou Diana e você é esquizofrênico Sai daqui, porque rimado meu mano, cê não é MC É rock, porque no rap eu sou diarista Seu talento é baixista e você é autista Foda-se, ninguém perguntou Infelizmente você falhou Cê quer só fazer o trocadilho aqui na trilha Não gostou de mim, por favor, troca de ilha Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Peu Diana Jurados, 3, 2, 1 É isso aí, Peu, próxima fase